Não quer focar. Olá, meninos e meninas! Hoje nós estamos aqui para uma resenha de um produtinho novo, um lançamento voltado para nós cacheadas, com uma proposta diferente. Então nós vamos hoje ver o resultado no nosso cabelo aqui, ó. Lembrando que a nossa resenha aqui, ó, vai ser a realidade no meu cabelo. Eu vou usar todos os produtos, já usei, na verdade, metade. E vou trazer aqui pra vocês o resultado, também querendo saber muito a opinião de vocês. Porque vocês estão vendo no meu cabelo. Então, vocês que já estão aqui no canal há um bom tempo, sabem como é o meu cabelo, vão dizer o que vocês estão vendo, certo? Hoje a linha que tá aqui, eu já usei, já metade da linha, é a Head & Shoulders, gente, para cachos. A Head & Shoulders... A Head & Shoulders para cachos, gente. Shampoo, condicionador, creme de pentear, estão vendo aqui? Vamos apresentar um por um. Lembrando que aqui no canal é assim, como é que funciona? Eu vou mostrar o produto, falar um pouco sobre ele, mas calma. Vou usar o creme de pentear, já trazer o resultado do creme de pentear. Analisando o creme de pentear, a gente vai lendo mais detalhadamente, um por um. Porque vocês querem saber a proposta, ao mesmo tempo que vem o resultado completo, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que testar aqui, pra gente trazer um dinamismo, e vocês poderem ver meu cabelo antes e depois. Então, tá aqui o shampoo. Pelo que eu li da proposta inicial, e eu já usei, já tenho muita coisa a dizer. A proposta inicial é uma limpeza com hidratação, gente. Então, Head & Shoulders, shampoo, cachos hidratados. Então, ó, limpeza com hidratação. Desde a raiz, cabelos 3 ABC, 4 ABC. Limpa profundamente, sem ressecar os cachos. Com óleo de coco. E aqui vem um olhinho de coco. Então, tá aqui a proposta do shampoo. E vocês sabem que na nossa realidade de cabelo cacheado, é muito difícil uma limpeza com hidratação. Por quê? Porque normalmente o nosso cacho, ele é assim. Ou a gente limpa muito, e acaba esturricando, e ficando ressecado. Ou acaba limpando pouco. O que acaba gerando acúmulo de produto na nossa raiz. Criando ali, ó, excesso e cabelo sujo. Então, nós temos um problema. Tem que ser um shampoo que limpe, mas não pode desidratar, porque o nosso cabelo sofre com desidratação. Então, esse vem o foco do shampoo. Agora, o condicionador em formato de bisnaguinha. Apesar de que o shampoo já veio com um designer diferente, né? Olha a tampinha dele. E aqui, o condicionador bisnaguinha. Head & Shoulders Cachos Hidratados D.A.E.S. 3, 4, A.B.C. Ou seja, pra cabelo cacheado e crespo, tá, gente? Hidratação capilar diária. Cachos hidratados hidrata, desembaraça, dá raiz até as pontas. Novamente, óleo de coco. Legal. Aí, eu vou ler aqui atrás com você. Vou trazer toda a proposta. Gente, já usei e já tenho muito a dizer. E aí, por último, nós vamos usar agora, neste momento agora, eu vou usar, que é o creme de pentear. Creme para pentear cachos hidratados. Desde a raiz até as pontas, novamente, a mesma informação. Pra cabelo cacheado e crespo. Cachos definidos e sem frizz. Também com a composição óleo de coco. Então, gente, a proposta é retirar o frizz. Então, a proposta do creme de pentear da Head & Shoulders, lançamento Cachos Hidratados, é o antifreeze e definição. Então, vamos usar agora. Tá aqui, eu molhei um pouquinho mais meu cabelo, né? Pra ele não ficar seco. Deixei ele bem úmido. Já usei o shampoo, já usei o condicionador e vou trazer mais aqui. Mas antes, vamos passar o creme de pentear aqui na frente de vocês. Tão vendo? Bora lá. Ó, o creme de pentear não é muito, muito denso, que dificulta a aplicação, mas ele também não é muito... Ele não chega a ser aguado. Então, ele tá ali dentro do ideal pra gente. Ele não chega nem a ser muito firme e nem ser aguado. O cheirinho, ele é perfumado e me lembra um pouco o óleo de coco, tá, gente? Bem leve. Não chega a ser aquele cheiro muito forte. Certo? Então, bora lá. Ó, gente. Tô aplicando aqui o creme de pentear no meio do cabelo. Já tô fazendo aqui a finalização, ó. E eu já estou... Vou até mostrar pra vocês. Já dá uma olhadinha na minha raiz, ó. Tão vendo? Porque a proposta inicial dessa linha, a proposta também é uma limpeza. Uma limpeza profunda e hidratante. Em relação à hidratação, eu vou testemunhar aqui pra vocês. Mas é bom até vocês darem uma olhada aqui no meu couro. Pra vocês verem. Ele deixou bem brilhoso. Eu senti já... Já tô falando, eu não posso falar ainda, né? Eu sempre digo pra vocês que eu vou falar no final. E aí eu começo a falar no meio do vídeo. Finalizei meu cabelo todo. Agora só falta a franja. Eu vou fazer a franja aqui na frente de vocês, gente. Pra quem quiser saber a finalização que eu tô fazendo, vou deixar aqui em cima uma das nossas finalizações, tá? Pra você saber, pra você já fazer na sua casa, tudo. Deixar o cabelo bem definidinho. Porque a finalização, gente, também é muito importante. Ponto assim pra cima. E jogo. Aí aperto. O creme que deixa hidratado. Olha como ficou já essa parte da frente, ó. Tá ficando bem legal. Aí eu volgo pra trás. Pronto. Definiu bem. Já fiz, caprichei nessa finalização. Tira aqui os fiozinhos, passo creminho nos fiozinhos. Prontinho, gente. Tá aqui, fizemos a finalização. Tão vendo? Agora... E meu cabelo não ficou branco, viu, gente? Porque como ele não é um creme pesado, denso, mesmo em junção com a água do meu cabelo, meu cabelo não ficou branco. Ele já foi absorvendo. É um creme de fácil absorção, pelo que eu percebi. Então agora, vou deixar secar naturalmente. Vou trazer o resultado do creme de pentear. Já trazendo as informações do que eu achei do shampoo, do que que é a proposta dele, do condicionador, do creme de pentear, já mostrando todo o resultado. Então, bora lá. Uns minutinhos aqui. Vamos lá. Voltei, gente. Tá aqui o resultado. Vou mostrar de pertinho. Vou mostrar o produto. Vou mostrar tudo. Vou falar o que eu achei de cada produtinho. Tão vendo? Ó, meu cabelo não ficou com linha. A linha tá bem aqui embaixo. Eu jogo ele pra cá. E aí fica em cima. E aí não cria linha. Vocês estão vendo? Bem enroladinho. Vamos olhar? Vamos olhar de pertinho. O que vocês acharam? Quero a opinião de vocês. Aqui nos comentários. Certo? Gente, então agora vocês viram o resultado. E agora nós vamos conhecer mais essa linha. Vamos conhecer mais a proposta dessa linha. O que ela oferece. E aí eu vou falar o que eu senti. Então, vamos lá. Vamos começar pelo shampoo. Vamos lá. Shampoo Head & Shoulders. Cachos hidratados. Sua fórmula exclusiva. Livre de corantes. Previne o ressecamento da raiz. E deixa os cachos limpos e macios. Limpa profundamente sem ressecar os cachos. Indicado para cabelos cacheados ou crispos. Condicionador Head & Shoulders. Cachos hidratados. Com ingredientes hidratantes. Livre de corantes e de adição de sulfatos. Previne o ressecamento da raiz. Deixando o cabelo macio e hidratado até as pontas. Creme de pentear Head & Shoulders. Cachos hidratados. Com ingredientes hidratantes. Livre de corantes e de adição de sulfatos. Intensifica a hidratação e maciez do cabelo. Mantendo-a por longa duração. Cabelo lindo, saudável e definido. Mesmo nos day afters. Cachos incrivelmente definidos. Aplicável desde a raiz. A nova linha Cachos hidratados. Além de limpar e deixar os fios 100% livres de impurezas. Promove uma hidratação poderosa da raiz às pontas. Com óleo de coco. Então essa é a proposta em si da linha. Com a marca. O que a marca pensou quando lançou essa linha. E qual é o objetivo dela no nosso cabelo. Agora eu vou dar minha opinião sobre o que eu senti. Eu fiquei até surpresa viu gente. Vocês viram aqui um pouco do shampoo que eu mostrei pra vocês. Na hora que eu coloquei o shampoo na mão gente. Eu pensei. Gente parece creme de leite. O negócio é macio. Sedoso. Acetinado. Cheiro agradável. Perfumado. E na hora que eu passei nos cachos eu pensei. Vamos bichinho. Hidrata. Vamos. Hidrata. E o que que eu senti gente. Como vocês podem ver aqui na minha raiz né. Mas eu mostrei pra vocês. O que que eu senti na hora. Quando eu passei. Vocês sabem que eu tenho muito problema com shampoo forte. Eu tenho muito problema. Porém não foi o caso desse shampoo. Ele não é agressivo. Ele limpa realmente. Porém ele tem ali um componente de hidratação. E o que que eu quero dizer com isso. A hidratação dele. Não chega a pesar no cabelo. Então eu testei. E na hora que eu tirei o shampoo. Eu senti que não houve peso. Porque existe muito essa situação. Pra nós que somos cacheadas. Ou o shampoo. Como eu disse no início. Ou o shampoo limpa muito. Ou o próprio shampoo deixa o cabelo carregado. Deixa o cabelo carregado de óleo. Deixa o cabelo carregado de substância. Não limpa direito. E eu não senti. Essa foi minha realidade. Eu não senti. Que esturricou o meu cabelo. Que ele chama cabelo desidratado. Ao contrário. Hidratou. Sem pesar. Então eu acho que é isso. O que eu senti desse shampoo. Ele hidratou. Sem pesar. E limpou. Sem ressecar. Nossa até rimou né. A gente pode fazer disso. Uma frase aqui pro canal. Hidratou. Sem pesar. E limpou. Sem ressecar. Então. Eu senti que ele tava ali na medida. Eu gostei muito inclusive desse shampoo. Ele foi feito assim. Na medida certa. Eu até fico pensando assim. Como eles conseguiram chegar nesse ponto. Nesse ponto assim. De não pesar a hidratação. Eu senti a minha raiz bem limpinha. Gostei muito do shampoo gente. Sobre o condicionador gente. O condicionador também é forte. É. No sentido de hidratação. Eu senti que ele fechou bem a cutícula. Ele é um daqueles condicionadores. Que ele não só condiciona. Ele não só fecha a cutícula. Mas ele também hidrata. Então quando eu fui ler aqui atrás. Vocês estão vendo aqui atrás. O modo de uso dele. É o seguinte. Massagei. E não tire. Imediatamente. E deixe agir por 3 minutos. Vamos lembrar que o shampoo já não desidratou. Ele manteve a hidratação no cabelo. Ele arrancou apenas as substâncias. O excesso de substâncias. Certo? Então ele fez ali uma limpeza profunda. O condicionador fala o seguinte pra você. Passa. Porém deixa 3 minutinhos. Que é o tempo dele agir. Fechar a cutícula. E também traz uma sensação de hidratação. Então parece que você passou uma máscara no cabelo. E isso pra mim tá sendo viável. Eu tô focando nesse inverno. Na minha vida. Em condicionador. Que faz o trabalho de uma máscara. Que hidrata. Que você pode deixar 3 minutinhos. E ele vai agir. Vai fechar bem a cutícula. Tudo. E você vai ter uma sensação. De que você passou uma máscara. Mas na verdade foi o condicionador. Então foi essa a sensação que eu tive. Que ele é um condicionador. E me deu a sensação. De já estar com uma máscara. Então pra mim foi muito bom. Porque aí nesse inverno gente. É mais prático pra gente. Não é verdade? Hidrata, desembaraça. Da raiz até as pontas também. Com óleo de coco. E o óleo de coco. Eu senti muito. O óleo de coco aqui. Porque tanto um pouco no cheiro. Tanto na nutrição. Eu também senti ali meu cabelo mais cedozinho. Porém sem excessos gente. Eu acho que essa linha. Ela não tem um excesso. Na substância do óleo. Na substância da hidratação. Ela não tem esse excesso. Assim como a limpeza. Não tem um excesso. Pra não ressecar nosso cabelo. Então ela tá ali na medida. Então eu senti que ele deu uma desmaiadinha no meu cabelo. Até penteei meu cabelo no banho. E eu senti que ele deu uma desmaiadinha. É a mesma sensação de uma máscara. Agora o creme de pentear. Tô sendo bem rápida gente. Tô falando assim ó. Tô indo fluindo aqui. Cachos hidratados. Pra cabelo cacheado e crespo. Eu senti assim ó. Eu pensei ó. Vou passar. Vou passar bastante. Vou fazer uma finalização caprichada. E vamos ver. Na hora. Ele era tão molinho. Que ele é de fácil absorção. O cabelo absorve rápido. Pra meninas aí que sofrem. É. Não gosta de produto muito denso. Ah é muito difícil de aplicar Nicole. Uma opção boa. Seja o Head & Shoulders. Cachos hidratados. O creme de pentear. Eu quero que vocês orem. Que vocês deem opinião. Eu caprichei na minha finalização. Porque o creme de pentear. Ele não vem sozinho. Também vem muito da forma que você aplica. Então eu quero saber a opinião de vocês. Na hora que eu apliquei. Eu senti que meu cabelo foi começando. Aí eu fiquei assim. Meu Deus. Só vai hidratar. Ele não vai conseguir definir meu cabelo. Porque ele é muito. Ele é muito molinho. Não vai. Não vai. Mas aí quando meu cabelo começou a secar. Ele começou a ficar durinho, durinho, durinho. E vocês sabem. Essa sensação firme. Significa que segura o nosso cacho. Aí basta você apertar. O cabelo volta a ficar molinho. Soltinho. E o cacho já fica mais firme. Então foi essa a sensação que eu tive. E aí eu fiquei com medo dele não ter esse processo. Porque normalmente quando meu cabelo não fica durinho. De creme. Significa que o creme não vai conseguir segurar. E não foi o caso. Meu cabelo ficou durinho. E aliás. Eu não preciso nem falar gente. Quero saber aqui nos comentários. Sobre o creme de pentear. Eu vou deixar aqui ó. Pra vocês comentarem. O que que vocês estão achando. O cacho tá feito aqui ó. Olha a minha franjinha. Ele segurou meu cacho. E o frizz. Eu aqui na filmagem. Eu não tô vendo o frizz saindo. Porque normalmente quando deixa com frizz né gente. Cresce até aqui. O meu cabelo é assim. Cresce até aqui. No meu caso. No meu cabelo. Eu senti que ele deixou o meu cabelo muito bonito ó. Então a linha Head & Shoulders. Foi uma linha que eu fiquei muito surpresa. Assim. Eu gostei. Gostei da proposta. Então essa foi minha experiência. Mas gente. Pra qualquer dúvida. Do que a Nicole tá falando. Eu quero que vocês deem opinião sobre o meu cabelo. O que 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 vocês acharam. Eu caprichei na finalização. Porém. Não fiz dedo lis. Também não fiz tesourinha. Só amassei mesmo. Fui amassando. O que que vocês acharam. Que era a opinião de vocês. Então coloquem aqui nos comentários. O que que vocês acharam. Do resultado do creme de pentear aqui no meu cabelo. E se você já usou alguma linha da Head & Shoulders. Quero saber aqui nos comentários gente. Então é isso. Dê sua opinião aqui nos comentários. Fala pra mim um pouco do que você achou. Se você gostou da proposta. Se essa proposta ela condiz com a sua necessidade. Deixa aqui nos comentários. Head & Shoulders foi uma linha que eu fiquei surpresa gente. De verdade. São poucas linhas que eu me dou bem. Com shampoo, condicionador e creme de pentear. Tudo junto. É pouquíssimas. E ó. Nessa linha aqui. Eu até procurei um que eu gostasse mais. Mas os três assim. Todos me trouxeram um ponto positivo no meu cabelo. E me surpreenderam de alguma forma. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Aperta o sininho. Segue no Instagram. Dá like nesse vídeo. Comenta. Eu quero saber o que vocês querem pro vídeo de semana que vem. Obrigada por terem assistido. E beijo. Vocês aqui. Os acessórios anti-frees. Que tem lá na loja Niali. Xuxinhas de cetim. Toca de cetim. Tem a fronha de cetim. Tudo isso ajuda o nosso cabelo a durar por mais tempo. Ficar hidratado por mais tempo. Já foi comprovado que o cetim ajuda a gente. Aqui é duplo cetim na toquinha com regulador. Tem fronha. Tem chuxinha. Tem tudo pro seu cabelo. Acordar lindo no dia seguinte. Lá na loja Niali. Então dá uma acessada que vocês vão gostar.